No vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês o Top 5 Melhores Addons de One Piece para Minecraft Pocket Edition e Bedrock Lembrando galera, esse Top 5 é a minha opinião, então se vocês tiverem uma opinião diferente, deixem aí no comentário a sua listinha e o seu Top 5 E bom, meu Top 5 tá muito massa e eu desafio vocês a fazer um Top 5 melhor que o meu, acho que é impossível, bom? Então bora pro vídeo que eu sei que vocês não vão conseguir fazer um Top 5 melhor do que o meu É nóis! Em quinto lugar eu coloco a Addon Look Piece Sim galera, a famosa Look Piece Ela é uma Addon muito bem feita, muito bonita, muito fácil de se entender e jogar e tem um PVP muito da hora Sim, o PVP da Look Piece é muito da hora E o porquê eu coloco essa Addon em apenas quinto lugar? Porque galera, ela é uma Addon que não atualiza faz muito tempo Eu acho que faz uns 5 meses que a Addon não atualiza Então você pode jogar hoje em dia e encontrar alguns bugs A última vez que eu joguei eu encontrei alguns bugs, porque faz um tempo que ela não atualiza Só que ela é uma Addon muito massa e ela é muito importante pra comunidade Eu acho que é a Addon de One Piece mais importante pra comunidade É a primeira Addon de One Piece que eu já joguei e uma das primeiras a serem lançada E ela inspirou uma geração de Addon de One Piece Sim galera, foi uma Addon que inspirou as outras a serem criadas E ela foi muito famosa e muito grande na comunidade do MCP E ela é uma Addon muito divertida e dá uma nostalgia quando você joga ela Então caso você queira jogar uma Addon boa de One Piece e sentir uma nostalgia Eu recomendo muito você jogar a Look Piece Em quarto lugar eu coloco a Addon Piece Fruits É uma Addon muito da hora e muito bonita Sim, eu acho que na minha opinião é uma das Addons mais bonitas de One Piece Vocês vão estar falando, pô se ela é tão bonita assim porque ela fica em quarto lugar Porque ela tem as coisas positivas e negativas dela Eu vou falar primeiro as negativas A negativa é que eu acho ela um pouco difícil de se entender e de se jogar Mas é coisa de 1 hora, 30 minutos você aprende a jogar Então não é um problema assim muito grande Já que você vai aprender a jogar em 30 minutos ou 1 hora A outra coisa negativa, essa daqui é meu ponto de vista e minha opinião É que ela tem um PVP meio lento Como assim um PVP meio lento? Demora um pouco pra sair as skills, trocar, soltar poder e etc Então ele não é um PVP tão ruchado e insano Já eu prefiro um PVP ruchado e insano Quanto mais dinâmico for pra mim é melhor, tá ligado? Eu gosto de um PVP muito rápido E nessa Addon eu não tenho um PVP tão rápido assim Então esse é o meu ponto de vista Agora as coisas positivas dessa Addon É que ela é muito original, tipo muito original mesmo Ela não tem quase nada parecido com outras Addons Ela é tipo coisa que o próprio criador cria Não se inspira em quase nenhuma Addon Ele se inspira nele mesmo E a outra coisa é que o criador ele se preocupa muito com quem joga O Leozera ele faz de tudo pra agradar o público Então qualquer dica que você dá ou reportar bug Ele vai tentar arrumar ou seguir a sua dica Então isso daí é muito legal porque ele se importa com quem joga E essa Addon é bem divertida mesmo E é muito bonita, tipo muito show de bola As transformações, os poderes, tudo Tudo dessa Addon é bonito E ela só tem evoluído aqui pra frente Então na minha opinião ela merece muito ficar aqui em quarto lugar Em terceiro lugar eu coloco a Addon One Piece WG Aí vocês vão falar Nossa Chris, mas por que você coloca em terceiro lugar? Porque estamos apenas na primeira versão Não é uma versão que tem muita coisa tão completa Mas ela é uma Addon que tem muito potencial Pra ser uma das melhores Se não a melhor Addon de One Piece Como eu falei, ela tem um PVP menos ruchado Eu não gosto muito Eu não gosto mais de um PVP rápido e dinâmico Porém o próprio Wesley falou que prefere um PVP assim E a questão de opiniões Mas ela é uma Addon muito bonita Muito bonita mesmo E a cada update ela vai ficando melhor Sim galera, vai corrigindo bugs Vai chegando mais coisas e etc Os modos são bonitos É uma Addon fácil de se entender E é uma Addon full survival Sim, você consegue jogar muito bem no survival E compreender tudo Fora que não é uma Addon tão pesada Até porque ela ainda tá na V1 Então ela tem muita coisa pra uma V1 E ela é uma Addon muito divertida de se jogar Eu acho que mais pra frente Ela vai ser uma das melhores Addons Se não a melhor Porque vai chegar muita coisa nova Vai atualizar E ela tem muito potencial pra isso Porém aqui no momento eu coloco no top 3 Porque ela não tem muita coisa É uma Addon que não tem quase nada Tem bastante fruta e etc Mas não tem muitas coisas assim Pra cumprimentar a Addon, tá bom? Essa é só a minha opinião E por isso eu coloco ela aqui no top 3 Mas é uma Addon muito massa Se você quiser jogar uma Addon boa de One Piece Bonita, muito bonita mesmo E que seja leve Eu recomendo a One Piece WG Em segundo lugar eu coloco a Addon One Piece Japa Sim, a Asa Ela é uma das melhores Addons de One Piece E antes eu achava muito difícil de se jogar ela Só que hoje eu acho muito fácil Tipo, muito fácil mesmo Ela é uma Addon simples Onde o sistema pra você ficar forte é o de XP O quanto mais de XP você tiver Mais forte você vai ficar É algo muito simples e bobo É só você dar uma meneiradinha ali em off Que você vai ter tipo 40 de XP E vai ser muito forte E é muito fácil Ela é uma Addon full survival Você derrota os personagens que tem frutas E eles vão dropar a fruta deles pra você Você come a fruta e vai evoluindo através do XP Fora que tem vários traders pelo mapa Que você consegue pegar o seu Haki Seu Haki do Ryu Você tem a possibilidade de nascer com o Haki do Rei Então é uma Addon bem da hora É uma Addon linda, muito linda Atualiza toda terça-feira Sim, toda terça-feira essa Addon atualiza Então ela tá constantemente corrigindo bugs E atualizando e chegando coisas novas E é uma Addon muito divertida Fácil e onde você vai conseguir fazer um guerra O PVP dela também não é um PVP muito rápido É um PVP mais longo e dinâmico Onde os poderes demoram um pouco pra sair Porém é muito massa Tipo, muito massa mesmo Só que não é tão lento quanto as anteriores É um PVP um pouco mais dinâmico E eu gosto muito dessa Addon Eu gosto de jogar ela e por isso eu coloco ela aqui no top 2 Em primeiro lugar, não poderia ser outra, né? De quem eu tô falando? Eu estou falando da OneFruits V10 De todas essas Addons, ela é a menos bonita Mas a OneFruits não precisa ter a beleza muito grande Ela não precisa se preocupar com beleza Porque ela é a melhor Addon de One Piece na minha opinião E por que ela é a melhor Addon de One Piece? Porque ela é a mais completa Sim, a OneFruits é muito completa Tendo estilos de luta Tendo profissões completas Como você ser espadachim, médico Ou até mesmo arqueólogo Tem construções de navio Tem várias e várias frutas Tem como você despertar a sua fruta Tem bosses O sistema é fácil É uma Addon Tudo muito fácil de se entender Que o PVP dela é ruchado e dinâmico Sim, é uma PVP rápida Onde você solta as skills E no mesmo momento ela sai É skill insta E isso é muito da hora Pra fazer um guerra Ou pra você jogar um survival com os amigos Desafiar, fazer minigames, etc Eu acho que todo mundo ama a OneFruits Pelo fato dela ser uma Addon fácil O PVP come solto E ela é completa Sim, ela é a Addon mais completa de One Piece Não tem nenhum Addon tão completo quanto a OneFruits E também eu acho que é o melhor PVP de Addons atualmente É o da OneFruits Eu acho que não tem nenhum PVP melhor do que o da OneFruits Da atualidade Ela é uma Addon muito boa Como eu falei, ela não é tão bonita Mas ela é muito boa Tipo, muito boa mesmo Você vai se divertir muito jogando a OneFruits E você vai entender ela em 10 minutos Não é uma Addon difícil Até porque tudo é por craft ou por trades E os trades ficam em cima da cabeça Que eles são trades Então é bem fácil você jogar E ela é inspirada no BloxFruit Sim, o criador Laufi se inspira bastante No BloxFruit Pra fazer essa Addon E por isso eu acho que ela é merecedora De ficar aqui no nosso pódio E no primeiro lugar Bom galera, esse foi o vídeo Lembrando, é apenas a minha opinião Então se vocês tiverem uma opinião diferente Comenta aí nos comentários, beleza? É, comenta aí nos comentários, tá? Meu Deus Deixa seu comentário aí com o seu top 5 E tente fazer um melhor do que o meu E é isso aí Se vocês querem mais vídeos como esse Deixa o like Compartilha e se inscreva Vamos chegando a 60 mil inscritos Tamo junto Forte abraço E até o próximo vídeo É nóis E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo